No vídeo de hoje vocês vão conhecer as vantagens de colocar o Steam OS no ROG Alive. Vou fazer comparativo de performance com o Windows, mostrar ele rodando emuladores pesados, como de Nintendo Switch ou Xbox 360, e até fazer um teste completo de bateria. Eu espero que vocês gostem. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e finalmente posso voltar até fogos de artifício. Eu instalei o Steam OS no Asus ROG Alive. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é essa experiência, tá? E olha, se você não tem seu ROG Alive, você pode adquirir no site da Octoshop. Lá eles também tem o Legion Go e o Steam Deck OLED com o melhor preço do mercado. E como eles viraram parceiros do canal, eu consegui um super cupom de uso limitado exclusivo pra vocês. Então, quando o vídeo acabar, dá uma olhada na descrição, beleza? Olha, quem viu o review do ROG Alive sabe que o grande ponto negativo desses portáteis com Windows é o próprio Windows. O sistema da Microsoft não é feito para um portátil game. Além da interface não ser legal pra usar uma tela touch pequena, updates repentinos, problemas de hibernação, que assim, você tava jogando, clicava pra hibernar, o videogame acordava no meio da mochila, acabando com a bateria, e até mesmo o Windows ser um pouco ruim no quesito de emuladores pra configurar. Assim, fazia várias vezes eu preferir o Steam Deck ao invés do ROG Alive. Inclusive, até no comparativo eu fiz isso. O título do comparativo é, é por isso que eu prefiro o Steam Deck. Que eu mostro, cara, o Steam Deck é muito pior de hardware do que o ROG Alive. Ele roda os jogos com menos frames. Só que, por ele ser bem mais intuitivo, funcionar redondinho o sistema, eu prefiro o Linux. Mas, isso mudou hoje. Agora conseguimos ter a experiência do Steam OS no ROG Alive. Infelizmente, a imagem oficial do Steam OS não está disponível para outros devices, a não ser o Steam Deck. Portanto, a gente tem que instalar o BASITE OS pra ter a experiência completa no ASUS ROG Alive. E assim, melhora muito, dá água pro vinho. Eu já fiz o tutorial de como instalar o BASITE OS passo a passo aqui no canal. Vai estar aqui na descrição. Não é um processo complicado, mas é algo que você tem que fazer com calma, devagarinho, pra fazer um dual boot e dar tudo certo. Beleza? E a vantagem é que agora esse sistema recebeu vários updates. E junto com alguns plugins, o sistema fica, assim, super compatível com o ROG Alive. Por exemplo, antes, se você instalava outras distros pra fazer o Steam OS nesses portáteis, a gente ficava limitado a 15 watts no processador, uma vez que o Steam Deck vai até 15 watts só. Agora não, a gente consegue extrair o máximo do desempenho desses I1 Extreme, liberando até 30 watts no Steam OS. E vocês vão ver agora o desempenho, como melhora nos benchmarks. Eu testei os jogos em três presets. Silencioso, que fica em 10 watts. Desempenho equilibrado, que fica em 15 watts. E no modo performance, em 25 watts. Só um adendo. O ROG Alive no Windows, ele te permite colocar até 30 watts quando você conecta o carregador original ou de boa qualidade, tá? Só que quando você tira ele da tomada, ele limita o processador pra 25 watts, principalmente por causa da bateria. Então, eu resolvi fazer os testes em até 25 watts. Mas se vocês observarem bem aqui, eu já consegui habilitar no Steam OS pra ele rodar em 30 watts até na bateria, até fora da tomada. Isso é bem legal. Mas vamos começar então. No Cyberpunk 2077, o Steam OS se mostrou melhor em todos os presets. Em 10 watts, o sistema da Microsoft pegou apenas 15 frames de média, enquanto no Linux pegamos 23 frames de média. Passando para 15 watts, no Steam OS tivemos 48 frames de média, ou seja, ficou já super jogável. Enquanto no sistema da Microsoft melhorou, mas ficamos um pouquinho atrás, com 44 frames de média. E pra finalizar, rodando em 25 watts, que é o máximo que o Windows libera na bateria, ficamos com 53 frames no sistema da Microsoft e 65 frames por segundo no Linux. Um salto de 22%. Eu estou colocando aí o gráfico então pra vocês verem, nos três modos. Lembrando que eu testei, claro, com o preset gráfico na mesma coisa, na mesma resolução em ambos os sistemas, tá? E o resultado foi muito bom, o Steam OS mandou muito bem. Passando para o Forza Horizon, em 25 watts, o Steam OS conseguiu 61 frames por segundo de média, enquanto no Windows 11 tivemos 58 frames. Uma melhora de 5%, né? Não tão grande, mas, mais uma vez, o Linux se saiu melhor. No Horizon Zero Dawn também tivemos uma melhora. Enquanto no Windows 11 pegamos 73 frames de média, no Steam OS conseguimos 83 frames. Uma melhora de cerca de 13%. Eu estou mostrando no gráfico pra vocês. E assim, pessoal, o que mais me impressiona é que no Linux o jogo roda em uma camada de compatibilidade, ele não roda nativamente. Ou seja, era pra rodando no Windows a gente ter uma performance melhor. Mas na prática, não é isso que acontece. E olha só outra coisa que é interessante. Observa a temperatura no Windows e no Linux. Ela sempre fica menor no Steam OS. Rodando em 15 watts no Cyberpunk 2077, o Hog Alive fica ali em 70 graus no Windows, enquanto no Linux fica na casa dos 60. Uma grande diferença. E que isso vai bater até na autonomia de bateria, né? Isso vai implicar na autonomia de bateria, né? Porque assim, um videogame esquentando menos pra ter a mesma performance, quer dizer que ele está perdendo menos trabalho em forma de calor. Porque querendo ou não, um watt é uma medida de trabalho, né? Mas assim, se a gente muda pra 25 watts, o Windows chega até 90 graus. E foi algo que eu reclamei no review dele. Eu falo que ele é um videogame esquentadinho. Enquanto no Linux, ele fica a 75, 77 graus. Ou seja, uma temperatura muito mais confortável pra jogar, muito mais segura pro hardware e bem melhor pra bateria. Pessoal, isso é impressionante. E no Legion Go foi a mesma coisa quando eu instalei o Linux no Legion Go. Assim, porque no fundo, o Linux é um sistema mais leve que o Windows. Portanto, quando você estiver rodando um jogo, no fundo não vai ter Discord rodando, não vai ter Teams rodando, não vai ter antivírus, não vai ter aquele tanto de serviço buscando update que o Windows tem. E com isso, no geral, fica mais leve pro processador. Outra coisa que é incrível no SteamOS é o Emudeck. Eu sei, existe o Emudeck pro Windows, mas não funciona da mesma forma. Aqui no SteamOS a gente consegue organizar nossos jogos na nossa biblioteca. Então aqui eu tenho os jogos instalados, né? Os jogos da Steam. E aqui em não Steam eu tenho meus emuladores. Emulador de Play 2, Nintendo Switch, Xbox. E isso é perfeito. E assim, aqui a gente tem um processador muito potente, que é o AMD Z1 Extreme. Jogos de Play 2, por exemplo, você consegue rodar em 3 vezes a resolução nativa, ou seja, rodar em 1080p, deixando o jogo maravilhoso. E mesmo assim, o consumo do processador lá embaixo, em 10 watts. Com isso, a bateria vai durar demais. Você não vai se preocupar com ficar perto de uma tomada. E esse hardware, pessoal, é capaz de rodar com perfeição até o Nintendo Switch. Coloquei, por exemplo, o Mario Kart 8 com um anti-lasing habilitado, deixando a textura assim linda em 18 watts. Ou seja, não estava no máximo processador e ele estava rodando perfeitamente. Se você tem dúvida, às vezes, de vender seu Nintendo Switch pra comprar um Rogue Allie e instalar o SteamOS com o Emudeck, tô aí tirando sua dúvida. Até emuladores mais pesados, que não são tão bem otimizados ainda no Linux, como o do Xbox 360, rodou muito bem. Só que é claro que um Forza Horizon vou ter que deixar ali em 18 watts, 20 watts pra rodar legal. E alguns jogos não vão rodar tão bem. Como, por exemplo, Red Dead Redemption 1, que é um jogo bem ruim pra emular no Xenia, né? Que é o emulador de Xbox, e mesmo extrapolando, colocando em 30 watts o processador do Rogue Allie, que aí nesse caso eu vi ele chegando a 90 graus no SteamOS, não ficou tão legal de rodar. Tem alguns vídeos na internet que a galera ensina a otimizar o emulador de 360 pra rodar melhor, dá pra fazer isso. Só que nesse vídeo eu não quis testar isso, quis mostrar sem alteração nenhuma, e vocês podem ver que alguns jogos não vão funcionar legal, mas não é problema do hardware em si. É problema do emulador, que não é muito bem otimizado no Linux. E olha, vocês viram no vídeo que eu fiz do Legion Go com o SteamOS, que melhorou demais a performance e até mesmo a bateria. Só que nesse ponto o Rogue Allie não teve uma grande melhora, tá? O teste que eu realizei foi o seguinte, eu deixei um jogo rodando com brilho 80%, volume no máximo, e em 25 watts até ele descarregar. No SteamOS eu consegui ficar 50 minutos longe da tomada, rodando o The Witcher 3 com a potência no máximo. Já no Windows, 48 minutos de autonomia. Então assim, não foi uma diferença tão gritante, e infelizmente o tempo longe da tomada usando o máximo de desempenho no Rogue Allie não é dos melhores, porque a sua bateria é menor fisicamente, né? Mas igual, rodando um emulador a 10 watts, por exemplo, ou até mesmo um jogo mais pesado com uma resolução menor, pra você consumir menos processador, você vai conseguir ficar 2 horas ou mais longe da tomada. Então olha só, esse portátil aqui, ele tá na conta de um amigo meu, porque eu vendi pra ele, e ele tinha o Jedi Fallen Ordem. Eu comecei a jogar nele pra testar, estou inclusive adorando o jogo, coloquei em Full HD com gráfico no médio, deixei em 15 watts e consegui mais de uma hora e meia de autonomia. Então assim, tá rodando melhor que o Steam Deck, que o Steam Deck tem uma tela de 720p, com gráfico maravilhoso e ficando mais de uma hora longe da tomada, tá? E olha, eu não sei vocês, mas eu não fico uma hora direto sentado jogando não. E se eu for ficar, pô, é fácil, eu pego o carregador, coloco pra carregar e continuo jogando carregando. Mas nem tudo é perfeito. Eu percebi alguns problemas aqui no Steam OS e no ROG Alley, mas não é nada que vai te atrapalhar de usar. Por exemplo, o controle dos LEDs é muito bugado. Eu mandei ligar o LED e vocês podem ver, o LED não tá ligado. Às vezes você manda ele abaixar o brilho, ele aumenta. Então assim, deixei desligado e eu acho melhor ficar dessa maneira. O Juroscópio também não funciona muito legal. O ROG Alley tem um leitor de digitais aqui no botão Power. Só que infelizmente no Linux ele não funciona. E por causa disso, o botão Power não funciona pra dar os comandos de reiniciar. Então, por exemplo, se eu apertar e segurar o botão Power pra abrir o menu de reiniciar, desligar ou trocar pro modo desktop, ele vai desligar o console brutamente. Ele não vai entrar no menu. Coisa que no Legion Go funciona perfeitamente. E assim, pra desligar ou entrar no modo desktop, você tem que arrastar da esquerda pra direita e no menu de Steam, clicar na opção de ligar ou desligar. Coisa simples de resolver. Mas assim, é basicamente esse o seu problema no Linux. Até o microfone funcionou, coisa que no Legion Go não funciona. Então assim, eu tava jogando Helldivers aqui, conseguindo conversar com a galera, o microfone funcionando perfeitamente, coisa que no Legion Go ainda não funciona. Espero que daqui a um tempo, um update, eles resolvam esse problema. Olha, esse ROG Alley, igual eu falei, vai pra um amigo meu, tá? E ele comprou porque ele quer muito jogar Play 2 e jogos da própria Steam. A praticidade de você sair, por exemplo, de um jogo como Spider-Man Miles Morales e rapidamente entrar no Dragon Ball Budokai Tenkaichi de Play 2, não tem preço. Funciona muito mais redondinho do que no Windows. Sem contar, igual eu falei, né? Na questão de você hibernar o console e ele do nada ligar, que acontece direto no Windows. Só que no caso aqui, eu fiz um dual boot pro meu amigo, porque ele usa o Windows pra algumas coisas, como por exemplo, jogar FIFA. FIFA, infelizmente, não funciona no SteamOS por causa do anti-cheat da EA Games, né? Da EA. E aí ele falou, cara, deixa aí uns 200 GB pro Windows só pra jogar FIFA e coloca o resto, né? Esse daqui tá com SSD de 1TB, coloca o resto no SteamOS. Tá inclusive com um SSD de 1TB adaptado, tá? Um SSD 2280 adaptado, que eu já mostrei no canal também. Então assim, é a melhor coisa que você faz, é ter o dual boot pra você ter o melhor dos dois mundos. Eu acho que vale super a pena instalar o Bazite OS no ROG Allie. Assim, vai mudar demais a experiência de jogar no console. O que eu sei de gente que comprou o ROG Allie ou o Legion Go e acha ruim por causa do Windows, não tá escrito. E o Steam Deck é perfeito por causa disso. Se agora a gente pode ter um Steam Deck com o Hazard melhor, por que não, né? Mas é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Nó, já pensou se a ASUS faz uma parceria com a Valve e já manda instalada na próxima versão o SteamOS? Ia ser perfeito. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.